Eu fico emocionado porque, pô, é uma vida inteira tocando juntos, realmente, né, cara? Eu vi um pai e filho, então, assim, toda vez que eu vejo, já vi várias vezes pai e filho trabalhando junto, qualquer profissão que seja, pô, me emociona muito, porque eu sei como é que aquela relação é forte, assim, você seguir a profissão do seu pai e ser parceiro dele na profissão, assim, né? Davi Moraes é o convidado da vez do Matéria Bruta. O músico compartilha com a gente sobre seu novo álbum Todos Nós em homenagem ao seu pai, Moraes Moreira. Davi também comenta sobre as participações de Carlinhos Brown, Marina Lima, Joyce Moreno e Dadimu Carvalho na construção musical das faixas, relembrando momentos de amizade entre os convidados e seu pai. Além disso, o guitarrista conta sobre sua trajetória nos palcos e sobre a importância da presença do pai em sua carreira artística. Por fim, o cantor e compositor divide conosco sobre a forma como deseja que o legado de Moraes Moreira continue impactando os amantes de música brasileira. Vou contar pra vocês aqui a ideia de como nasceu esse disco, essa homenagem tão, tão, assim, vital pra mim, uma necessidade de uma coisa que veio, assim, muito rápida, logo após a partida do meu pai. Uma ideia de, já de cara, de reprimir com música, né? Além de toda a força que tem a relação de pai e filho, a gente tinha, junto com isso, essa coisa da vida na estrada e com quem você viaja, se torna uma família também. Tanto que a gente tem, por exemplo, hoje, eu sinto enorme saudade da banda, que a gente tava com a gente acompanhando já, nos acompanhando há mais de décadas. Então, eu tinha, além de tudo, eu tinha essa vivência com meu pai. Às vezes, as pessoas perguntavam, na hora da gente chegar nas cidades e dar entrevista pro show, ah, esse projeto do show Pai e Filho e tal, ele vai até quando? Eu falo assim, deixa eu falar, ele veio desde sempre e ele não tem fim, é um projeto de vida. Não é um projeto de um ano, não é uma ideia de um disco do ano tal até o ano tal, né? Mas a gente, assim, a gente sabia que a gente não ia parar de tocar junto, porque a gente não via motivo pra isso. E o prazer que a gente tinha de, por exemplo, chegar no Carnaval, no Trio Elétrico, era Moraes e Davi. Tinha momentos que eu saía, aí ele ficava sozinho, fazia as músicas só de violão. Então, aí eu voltava com a banda, fazia os números instrumentais, que a gente sempre gostou demais de música instrumental, sempre procurou valorizar a música instrumental, né? Porque ele teve isso muito forte na formação dele e passou pra mim também. Como a gente sabe, o Trio Elétrico começou só com música instrumental, tanto é que na história dele ele tem esse título aí de primeiro cantor do trio, primeira voz do trio. ter sido o cara, primeiro, que ousou quebrar esse certo purismo que poderiam chamar na época, que era uma coisa assim, ali é um lugar de banda, instrumental e tal. Mas aí o que ele fez? Ele começou a botar letra nas canções do Osmar, que eram lindas, do pai do Armandinho, e começaram a virar hits nacionais e tudo. E aí começou a história dele como carreira solo, começou ali a realmente virar um nome muito forte no âmbito nacional, depois saiu o Osmarianjo, porque ele começou a estourar essas músicas, esses trilhos, né? Então, assim, meu pai partiu exatamente um mês depois do Lockdown, que dava começar. E aí é uma coisa incrível, porque meu pai é um cara que não suportava ficar sem trabalhar, não suportava, ele detestava, assim, nunca vi meu pai ter vontade de falar assim, vou tirar umas férias, ficar uns dois meses agora sem show, porra, preciso ficar uns três meses sem show, vou pra um lugar, não sei o que. Porque ele gostava tanto, cara, ele gostava tanto do, era uma coisa que ia muito além da, só da questão da necessidade financeira. Ele também acabava levando pra ali o lazer, porque dava risada pra caramba com a gente, a gente ficava sempre se reunindo, contando histórias, não sei o que. Então, o cara meio, vamos dizer assim, viciado naquilo. Então, assim, quando aconteceu, de um mês depois, dia 13 de maio, né, ele partiu repentinamente em casa, assim, eu, primeiro de tudo, eu não conseguia pensar em nada, nem em homenagem, nem em disco. Passou um tempo, não sei o que, eu tinha começado, eu tinha um disco que eu tinha começado, que também parou na pandemia. Nesse disco tinha esse samba, que é a segunda faixa da EP, que é aquele abraço, daquele abraço do Gil, que é um samba maravilhoso, que ele encontrou a Joyce, de quem eu sou muito fã, e ele também, que é um dos maiores artistas do Brasil, né, a Joyce é incrível, né, o violão swingado daquele, a canta, a babula, nossa. E ele encontrou com ela na padaria e deu essa letra pra ela, e ela fez um dia pro outro um samba com aquela categoria toda. E aí eu escutei o samba e eu fiquei com um olho grande danado no samba, tipo, falei pra ele assim, você não vai gravar disco agora, né? Ele, não, 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 eu vou ligar pra Joyce, vou convidar ela pra gravar comigo e botar samba no meu disco, posso, e tu, porra, pode, do caralho, isso aqui, beleza, porra. Liguei pra Joyce assim, e falei, Joyce, queria até te convidar pra gravar no meu disco, esse samba e tal, essa música linda que vocês fizeram. Ela falou, ah, é, porra, boa ideia, então vamos, vamos, e tal. E a Joyce ligou e falou, porra, seu disco agora vai demorar, né, qualquer disco vai sair, porra que a gente não lança o samba antes, com o single, e depois você lança o disco mais pra frente e tal. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Viscuas Fino, que eu achava que ia gostar da ideia, uma gravadora que eu já conhecia, algumas pessoas de lá, só que aí eu falei, mas cara, como é que eu vou lançar uma música só pra um cara que me deu tanta coisa na vida, uma música só, não tem condição. Eu tenho que fazer, pelo mínimo, um EP. Aí eu liguei pra Joyce, falei, Joyce, essa ideia foi maravilhosa, mas eu tenho que te pedir licença aqui, porque vão entrar outras músicas, eu tenho que fazer pelo menos um EP de quatro faz, não posso homenagear meu pai com uma música só, e eu tive essa ideia do EP, achei que eu preciso fazer agora, uma coisa de dedicar uma coisa ao meu pai, pelo pai que ele foi, pela pessoa que ele foi, pelo artista, pelo ser humano maravilhoso. Enfim, tava em casa um dia, aquela saudade, aquela dor, aquela coisa tudo misturada, né, eu, ao mesmo tempo, o que eu tinha pra me aliviar, era uma guitarra, um violão, também em muitos momentos. E aí fiz uma música chamada Os Santos, que é a primeira faixa do EP, e aí fiquei um tempo pensando, pra quem mandar, pra quem mandar, foi uma letra e tal, mandei pro Carlinhos, Carlinhos, quando ouviu, falou assim, rapaz, que clássico, velho, que você é um clássico, essa música maravilhosa, eu vou pra casa de noite e te mando, te ligo, te dou notícia. No mesmo dia de noite, ele mandou a letra, uma letra linda, 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 que emociona, que juntou com a melodia, parecia que foi feito um pra outro, um pro outro, assim, impressionante. Aí essa foi a segunda que entrou, depois eu liguei pra Marina, que é a minha prima irmã da minha mãe, prima nossa, querida Marina, de quem sou muito, sempre fui fã, desde pequeno. A Marina foi uma das primeiras mulheres, né, a aparecer, fazendo sucesso, imponendo uma guitarra elétrica. Ela falou, pô, olha, eu conheci, eu vi, seu pai conheceu o Armandinho, o Armandinho veio pro Rio e morou seis meses lá em casa, e ela ficava deslificada dentro daquele show de violão e bandolim. E os caras se conheceram e nunca mais pararam de tocar, era todo dia, todo dia, todo dia, até de manhã. E o Davi Licença foi composto bem nessa época aí. E ela tinha essa lembrança, eu e minha irmã pequena na casa e tal, dizendo, pô, vamos gravar essa música aqui, minha relação afetiva com essa música é imensa. Eu falei, pô, a minha também, porque então vai ser perfeito. Aí eu falei, vamos tocar só nós dois de violão. Aí fui pra São Paulo, pra casa dela, a gente ficou três dias lá. Pô, foi mó barato, cara, foi uma coisa muito emocionante. E também veio a Maria tocando um samba-choro, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto ela fazer, e foi lindo. E o Mu fez muita música com meu pai, que virou sucesso de rádio, assim, conduzou muito, era uma parceria maravilhosa. Era fácil pra eles sentar, sentavam e faziam uma música, não tinha jeito, era rápido, assim, tipo... O Mu fez essa música com o parceiro dele, Tuca Oliveira, de lá de Minas, um cara que eu não conhecia, o cara mó barato, pô, música linda, assim, eu ouvi o Tuca, gravou, mandou pra mim, o Mu me mandou, e me mandou, assim, foi até, acho que a primeira música que eu ouvi, em homenagem ao meu pai, foi bem próximo a partir dele, assim. Pô, eu me emocionei demais, né, cara, é uma música meio biográfica mesmo, falando da cidade, falando da cidade dele, falando dos encontros, falando dele ser um cantor de multidões, que realmente, meu pai sempre foi um cara de cantar pra muita gente, pra em praças públicas, em trio elétrico e tudo, e aí falei, pô, amor, essa música, cara, tá me emocionando tanto, eu quero gravar essa música, quero cantar ela, quero botar no EP, tô fazendo no EP aqui e tal, e porra, na hora, montamos tudo, gravamos no estúdio dele, aí veio o Dade, aí veio o Cezinha, que é o nosso baterista que toca com a gente, né, que é um desses que tá com a gente há muitos, muitos anos, só monstro, assim, o Marcos de Nimi Richter, que é um cara de acordeon e pianista, assim, genial, o cara botou um acordeon de chorar, cara, toda vez que entra acordeon no final, porra, tem hora que eu paro antes, assim, pra não tá demais, tipo. Aí foi isso, fechou com essa, com esses convidados, que eu achei que foi um time incrível, montado, assim, bem variado e bem bonito, assim, todos, uma ligação linda com meu pai e comigo também. Sabe, assim, eu não consigo lembrar a primeira vez que eu subi, porque foi tão cedo e foram tantas vezes logo de cara, assim, porque na verdade é o seguinte, antes eu já subia sem saber tocar, né, eu subia com o cavaquinho imitando e pra mim eu já tava no show, eu já tava, o prazer que eu tava sentindo ali era como se eu já estivesse tocando um show de verdade, assim, então, eu acho que por isso eu não lembro qual foi a primeira vez que eu toquei de verdade, que eu realmente tava tocando com o instrumento ligado mesmo, que era o cavaquinho, né, com o instrumento com o qual eu comecei. Meu pai me deu o cavaquinho por essa sacada, do braço ser menor e a mão poder alcançar as notas e tal, pô, foi uma sacada de mestre, porque realmente eu pude já, comecei a tirar as primeiras músicas do Valdir Azevedo, o professor Zeca Barreto, que era um parceiro dele, tocava o cavaquinho muito bem, sabia ensinar muito bem e aí a gente foi devagarzinho, vamos lá, é, pere, paldem, 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 ia pegando um chorinho devagarzinho, parte por parte, agora a segunda parte, foi aquilo, eu fui desenvolvendo ali a digitação no meu cavaquinho. Quando eu tinha, assim, uns oito anos, eu já comecei a fazer as primeiras participações mesmo, tocando alguma música ou outra, não era, assim, ainda um chorinho completo, mas era uma música pequena, que meu pai me ajudou a fazer ali uma coisa ou outra em casa e depois eu já comecei a apresentar tocando mesmo, chorinho brasileirinho, delicado, essa do Rock in Rio foi já tocando brasileirinho inteiro, tá, primeira e segunda parte, enfim, com um cavaquinho ligado no umificador, né, com distorção, naquele lugar com cem mil pessoas, cara, na plateia, é um negócio que, pô, só meu pai mesmo com a confiança dele que ele passava pra mim, então se ele, eu podia confiar que se ele tava me chamando era porque ia dar certo, então ele foi me botando, foi me botando, pô, foi, eu fui pro festival em Roma com dez anos, festival no circo máximo, tava todo mundo, João Gilberto, Gil, pô, Gal, todo mundo no auge lá, Caetano, todo mundo num festival de música brasileira lá em Roma, fui lá e me apresentei tocando cavaquinho, pô, ficava nervoso, assim, naquele nervoso normal que dava na hora de entrar, imagina, mas quando começava a música, quando começava a música, eu ia me sentindo à vontade, assim, porque realmente a coisa ia acontecendo, dava muito certo, as pessoas viam que tinha uma verdade ali muito grande, assim, tipo, não era uma coisa, nem uma coisa besta de o pai querer botar o filho pra mim, tinha ali uma coisa mesmo já existindo, brotando de um cara que, de um menino que ia, todo mundo via que ia se tornar um músico mesmo, então, pô, essas oportunidades que ele me dava e essa confiança que ele depositava em mim, foi uma faculdade, assim, e eu poder também tá próximo de toda a banda e todos os parceiros, poder aprender como é que funcionava o palco, como é que funcionava a passagem de som, teve uma época que eu me lembro que ele falou pra mim, procura, agora que você já tá mais safo aqui, olha mais pra plateia, né, levanta a cabeça também pra olhar pra plateia. Aí eu comecei a treinar, consegui mais tocar, assim, olhar direto pro braço do instrumento, né, olhar pra coisa assim que a gente viveu, e aí, pô, eu fico emocionado porque, pô, é uma vida inteira tocando junto, realmente, né, cara, um pai e filho, então, assim, toda vez que eu vejo, já vi várias vezes pai e filho trabalhando junto, qualquer profissão que seja, pô, me emociona muito porque eu sei como é que aquela relação é forte, assim, você seguir a profissão do seu pai, ainda, e seguir e ser parceiro dele na profissão, assim. Meu pai criou levadas no violão, que são coisas que ele fez, assim, mesmo, a tradução, por exemplo, da levada dos filhos de Gandhi pro violão, ele é pioneiro nisso aí, depois levar aquela levada do afoxé, do ex-rexado, do Gandhi, pra cima do trilétrico, eletrificar aquilo, botar aquilo, trieletrizar aquilo, né, fundir a coisa, a cultura do trilétrico com os blocos afros. Ele também é um dos responsáveis, grandes responsáveis por isso. Fazer os nós baianos, numa banda que não tomava conhecimento de negócio de briga com guitarra elétrica, dizer que guitarra elétrica era um instrumento americano e briga do samba com o show, com o rock, né, samba com o rock. Então, os caras eram o seguinte, os caras eram tocar um samba com energia de rock e um rock com a brasilidade do samba. E o que eu acho do meu pai mais impressionante, assim, que eu destacaria, é meu pai ser autodidata, né, uma música autodidata, e ter trabalhado com os maiores maestros. Os caras adoravam fazer arranjos com meu pai. Então, assim, esses caras trabalhavam com meu pai fazendo arranjos, Nico Olivetti, Cristóvão Bastos, Francis Reim, eles adoravam. Meu pai chegava com aquelas músicas totalmente diferentes, fora do padrão, uma coisa muito peculiar, assim, muito de cara do interior mesmo, ele tinha influência do Jackson do Pandeiro, aí o jeito de tocar violão é influenciado pela coisa do acordeon, e ele, como é que um cara que fazia músicas todas, a voz dele também nunca foi a voz de um cantor, assim, uma voz padrão de um cantor, assim, mais dentro de um padrão, um Nelson Gonçalves, assim, da época, tipo, porque ele era pra gente chamar a Nelson Gonçalves, mas, assim, meu pai tinha um jeito de cantar interiorando e, não era interiorando, mas era um jeito de cantar, assim, como eu vou dizer, raiz mesmo, e sem nenhum estudo. O estudo era, o estudo era ele fazendo, era ele tocando todo dia sem parar, porque eu não lembro, pra lembrar de um dia que meu pai não pegasse o violão, era difícil. Eu falei outro dia aqui na entrevista, que, assim, o único dia que ele não tocava, era o dia que tinha jogo do Flamengo, que a gente ia pro Maracanã, não, bora, pai, tá na hora, não dá mais não pra tocar, larga aí o violão um pouquinho, vai lotar hoje, Flamengo e Vasco, que a gente ia, a gente ia muito, né, o reconhecimento dele, quando ele se foi, fundiu muito, assim, virou uma simbiose, quase, o reconhecimento da obra e da pessoa, do ser humano, Moraes Moreira, né. Então, assim, eu gostaria que as pessoas continuassem sentindo qualquer tipo de alegria, continuem, as gerações continuem sentindo a alegria transmitir a música dele, que é uma música que transmite muita alegria, né, e descobram, dentre tantos artistas, incríveis, maravilhosos que a gente tem na nossa cultura, nele, mais um cara que tem muito original e que gostava de contar histórias, por exemplo, do Carnaval, vou contar a história da Bahia, do Carnaval da Bahia, vou contar tudo em música, né, e então tá tudo lá, na obra tem muita coisa pra ser vista e, então, que as pessoas sempre, que esse legado fique interessante, gostoso de ouvir, gostoso de ler, gostoso de pesquisar, de tudo, de saber. Tanto de música, aí você começa a descobrir que você podia fazer coisas que você jamais imaginou que pudesse, por exemplo, sei lá, teria um tempo na minha vida que eu não, o cara falasse, sei lá, eu amo samba, mas eu não sou capaz de compor um samba, né, hoje eu tenho um samba, eu tenho parceria com o Arlindo Cruz, eu tenho parceria com o Marcelinho Moreira, com o Fred Camacho, que é do cara do Salgueiro, lá de dentro do Salgueiro, enfim, porque a guitarra tem essa coisa que, primeiro, ela domina, assim, né, aí a gente tem que manter a nossa fama de mal, né, de uma guitarra, e eu amo, realmente, a coisa do groove, do swing, da coisa pesada, com banda grande, com a energia mesmo da guitarra, do rock, de tudo, mas, agora, eu estou descobrindo que eu tenho tanto prazer nisso quanto nessa outra parte, e que eu vou fazer um disco mais suave, ou ter dentro de um disco só músicas mais pesadas e músicas mais vazias ou suaves, em que eu posso cantar de outra maneira, e botar outra emoção na... Pô, isso é uma coisa maravilhosa, tá me dando, assim, um... E aí abre, também, na forma de compor, você começa a descobrir novos acordes, compor melodias mais diferentes, mais ricas. Então, eu comecei a desenvolver mais tanto o meu repertório de melodias e harmonias e tudo, isso foi ficando mais barrigo com o tempo. Quanto mais coisas puder fazer, é só prazer e sair daquela onda, que a gente sempre fala entre nós de música, porra, e eu concordo muito, tal músico é bom pra caramba, aí o cara fala assim, não, é bom da onda dele. Não existe isso, bicho, o cara é bom, o cara não é. Então, de repente, o cara vai tocar e ler uma música, sei lá, eu já tinha acontecido isso comigo, ser chamado pra coisas que eram fora da minha zona de conforto, assim, vamos dizer. E aí, pintar uma coisa incrível, porque você é obrigado a sair da sua zona de conforto, e aí você... Aí vem uma inspiração, assim, aí são aqueles dias que você sabe que acrescentou uma coisa a mais na sua vida, um conhecimento a mais, deu um passo a mais, não ficou estagnado, e a gente não... A música não tem fim, então a gente tá sempre... Vai até sempre se surpreendendo a gente com alguma coisa, não tem fim. Meu pai falava isso, música não tem fim. Então, nunca vai acabar, que nunca acabe, né, essa vontade de sempre ter algo novo, assim, pra explorar. O ano de 2021 chegou com muita música no Matéria Bruta. Quem você está sentindo falta de escutar por aqui? Este podcast é uma realização do Canal Curta. Entrevista por Bárbara Luizzi, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te espero por aqui em breve novamente. O Curta On, seu clube de documentários no Nau, está com uma seleção de filmes especiais em homenagem ao Dia da Mulher. De Nina Simone a Marie Curie, de Zélia Gataia a Angela Davis, conheça as personalidades da nossa história. Assista quando e onde quiser. Legenda Adriana Zanotto